Oi gente, terça-feira, dia da minha coluna aqui em Universal Wall. Criançada gritando na escola aqui do lado, não reparem. Vou ler a coluna aqui pra vocês. Fui ao cinema ver o filme da Gal. Meu nome é Gal. Cinema, filme e Gal são palavras do tipo cama, mesa e banho, sabe? Sons tão bonitos que mal dá vontade de misturá-los a outros, a outras palavras. Eu podia passar a minha existência inteira nesse dicionário, aliás, eu já passo. Eu sou fã da Sophie Charlotte, eu sou devota da voz de Maria da Graça e defensora apaixonada do trio Tela Grande, Sala Escura e Pipoca. Sim, eu sou dessas, da Pipoca. Costumo ser feliz nessa composição, mesmo quando eu não sou, mesmo quando o filme não me pega tanto, que não foi o caso, definitivamente. Há tempos que eu organizo a minha vida em função de acompanhar os tropicalistas. Shows, documentários, discos, eu vou a tudo que eu posso, literalmente tudo. Inclusive, quando me perguntam sobre os meus planos, eu fico com vontade de dizer, ouvir o máximo que eu puder, o Brasil da Bahia, esse é um grande plano meu, é um projeto mesmo, sabe? Tanto quanto a maternidade, o amor, a vida profissional, escolher de quem ser plateia. Mas a Gal, que eu já estou indo muito longe, a Gal da Sophie, a Gal da Lô, a Gal da Dandara, que também é a Betana. Que maravilha. O filme Meu Nome é Gal é um recorte do início da carreira da cantora, da sua vinda para o Rio, para São Paulo, do seu desaprochar diante das câmeras, o início dos figurinos, as consequências da ditadura na vida dos nossos artistas, mas, sobretudo, de uma amizade que nunca se perdeu. Caetano, Dedé, Gil, Sandra, Guilherme Araújo, Betânia, Macalé, Torquato, Rogério, Wally, um puxando o outro. A prova concreta da poesia concreta que habita nas grandes amizades. Uma vez tive a oportunidade de, num almoço na casa do Gil e da Flora Gil, de estar com a Gal. A mesa era grande, mas eu só conseguia prestar atenção na cumplicidade do Gil e da Gal, ou Giló e Gaúcha, que era como eles se chamavam nos apelidos. A gente fala muito das relações românticas, de como é bom gostar de alguém e de como é duro se separar. Mas eu leio pouco a respeito da dor, das amizades rompidas e também do êxito das parcerias longas. Para mim, meu nome é Gal, é um filme sobre amizade, esse afeto tão doce quanto revolucionário, que, no caso da nossa música, nos deu inúmeros frutos, imensos frutos. A gente é foda, diz Caetano Pragal, no hall do apartamento onde eles moravam, no centro de São Paulo, numa cena que, para mim, resume o espírito do longa. Os atores incríveis, a direção, a fotografia sensibilíssima do Pedro Sotero, a força da doçura da Sophie Charlotte, tudo nos leva para um lugar onde o mundo é bom e tem parcerias firmes. Onde Gal e Caetano sempre vão cantar Coração Vagabundo. Onde a gente é foda. Boa semana. Uau.